Filho da puta, mas e a idade e a orientação sexual, bro? Obrigado, filho de rapariga, vai se fuder, vou leozinho, mais um, leozinho, 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 desgraçado. Qual foi, qual é o adolescente que nunca viu isso, Chica Priscila? Chica, qual sua idade? Chica, eu tinha 14 anos quando eu vi isso. Eu achei maravilhoso o primeiro momento lésbico, depois eu achei um negócio bem intrigante. Quando uma colocou, entregou o copo e colocou no cu da outra, eu achei. O que é que vai acontecer? Agora sou eu e você, meu gostoso. Não, é boa teoria, bro. Idade e orientação sexual. Ninguém quer saber onde você mora e nem seu perfil, não, nem sua identidade, não. Oliveira CWB, seja...